Beleza, vamo curtir mais um assim ó, escuta essa aí ó, assim ó, pra galera curtir legal assim, escuta! DJ Gatinho Olha, olha como ela vem, olha como ela vem, olha como ela vem, 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 vem Joga o bumbum Doura, doura pro alto, moleque Essa só para as gostosas é a nova do MC Pum Joga o bumbum, 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 joga o bumbum Joga aí no DVD, escuta essa pedra Joga o bumbum Doura pro alto, moleque Segura Essa é sua parece gostosa, é a nova do MC Essa é sua parece gostosa, é a nova do MC Joga o bumbum Jogo o bumbum